Eu sou devoto do padrinho e seu rumão É nosso santo, é querido conselheiro, protetor dos seus rumeiros que tem fé e devoção De toda parte vem gente rezar com fé, vem de carro, vem a pé, vem pedir sua benção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Meu padecido, fundador do Juazeiro, abençoe os seus rumeiros e o povo desse lugar Reconhecido, amado no mundo inteiro, nosso santo brasileiro, vim aqui lhe visitar Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Com muita fé sempre tô no Juazeiro, junto com muitos rumeiros nessa periga e nação Sou nordestino, cidadão bem brasileiro, sou devoto, sou rumeiro do padrinho e seu rumão Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Abença meu padrinho Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Eu sou devoto do padrinho e seu rumão, eu peço a ele sua benção e proteção Obrigado.